Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e hoje a gente tá aqui moleque CS2, mano, melhor dos piores, né, o melhor, o melhor, o pior dos melhores Essa série gostosa, linda e maravilhosa que eu trago pra vocês, vamos jogar CSzinho E obviamente com os melhores periféricos que eu tô falando da DAS, mano Tô usando headsetzinho, mano, trouxe unboxing aqui Tá maluco, mano, esse aqui tem microfonezinho, gostoso, cadeirazinha, mano Stonecrawl, mano, mouse, teclado, tudo da DAS e tem unboxing aqui no canal Então não esquece, já deixa o like, se inscreve no canal da DAS, ativa a notificação porque é vídeo de segunda a sexta, pelo amor de Deus, né E obviamente, segue a gente no Instagram, aparecendo aqui, basicamenteoficialdase, arroba Rafa Nunes, beleza? Dito isso, partiu, mano, partiu jogar CS2, moleque, então vem comigo Olha aí, ó, a partida tá pronta A partida tá pronta Olha aí, ai, eu esqueci de selecionar a arma Agora já foi Ah, papai, toma ali Pistoleta, pistoleta Toma Ah, moleque, não deu, gente, não deu Mas foi dois, né, mano, double Acelar a vista, baby Toma Ah, moleque, Duarte, eu te pego, moleque, eu te pego Peraí, peraí, peraí Caraca, moleque Me ferrei, me ferrei, me ferrei, me ferrei Meu Deus do céu Socorro Tiro comendo Eita, Duarte, mano, Duarte é perseguição, hein, gente Toma ali Ah, mano, é que ela tinha sido bonita, velho Ó, escopeta Caraca, mano, que reflexo Meu Deus do céu, nem eu acreditei Mano, eu não acreditei, gente Ó, tá Ó, tá comendo solto aqui, mano Tá comendo solto Ah, moleque Não deu muito tempo, velho Yuri cria 21 Gru black Gru black, moleque Vamos lá, vamos lá Calma lá, calma lá Ó, Duarte tá só na sniper, mano Tá comendo solto Tá comendo solto Tá comendo solto Eita, Gru black, moleque Toma ali Peguei bruxão Peguei bruxão e Yuri cria 21 e pegou, mano Você tá maluco, mano Eita, Duartezinho no canto, moleque O pior lugar pra vir é esse aqui, hein Na verdade, por que que eu mirei na perna, moleque? Mas beleza Escolhas erradas, né, mano? Eita Eita O cara tava no cantinho, moleque Só ouviu o Vral, né, moleque? Ai, corre, corre Caraca, moleque Você viu isso? Caraca, moleque Double de pistola Como eu fiz isso? Mano, nem eu vi, mano Como eu fiz isso? Você tá maluco? Ai, meu Deus Troca, 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 troca Troquei, troquei, troquei Meu Deus do céu Que susto que eu tomei Eita Pô, Yuri cria Tá me marcando, moleque Não é possível Pô, de ladinho, moleque Do Neida, tá ligado? Meu Deus do céu O James Lapada dela, moleque Calma lá, calma lá, calma lá Caraca Legal, mano Glow Black Mano, eu fui pra frente De uma AWP, moleque What? Beleza, beleza Calma lá Que vai ter volta Assalabista, baby Não deu certo Calma lá, de novo Os caras querem fazer sacanagem, moleque Pô, não se pode nem mais matar uma galinha, velho Não, o legal é que Quem fica escutando isso, né Que eu tô gritando aqui, mano Não se pode matar uma galinha O James Labadula Faz jabadu, né, moleque Não sei o que que aconteceu Legal, eu escapo de um E o outro, bravo, tá ligado? Quase legal, né Mó quase Ó, ó, ó Caraca, moleque Corre Toma Toma Vamos lá, mano Falta três minutos pra acabar essa bodega, mano Sangue no olho Sangue no olho Não deu Joga de termo, né, pai? Mano, aqui é o Chuck Norris, velho Dois minutos pra acabar Eu tô... Tô ruim Ele vai ver só, mano Eu vou agora de ramo, moleque Ih, eu peguei a arma errada Toma o modo ramo que é mais... Ih, double pistol Double pistol É o Nem Vídeo Onde é que veio essa, mano? É pra ficar... Eu sei que às vezes é pra ficar esperto Ih, agora... Hum Eu nem vou dizer, né Falou nada Só sinto Oh my god Ah, mano Tava... Tava feita a desgraça, né Um de cada lado Só pelo crime Muita calma nessa hora Meu Deus Cara, caiu uma galinha, velho Mano, caiu uma galinha, mano Cês viram aí? Ô, editor Bota a galinha caindo, moleque Vamo lá, vamo lá Ah, enfim Não fiquei nos três melhores, né Tô aí, ó Em um, dois, três, quatro Incesto, mano Tá ótimo, tá ótimo Gente, espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Era isso Então, valeu Valeu E fiquem ligadinhos no canal da Das E fiquem ligadinhos no canal da Das